Olá, irmãos e irmãs! Que alegria poder chegar até a sua casa nesse novo dia. Hoje é terça-feira e queremos juntos meditar, rezar, compartilhar a Palavra, levar os ensinamentos para que Jesus possa chegar cada vez mais longe, possa chegar cada vez em mais casas e assim ir transformando vidas. Nós, levando a Palavra, estamos cumprindo com o mandato de Jesuside e fazer discípulos todos os povos no mundo inteiro. Então, cabe também a você fazer a sua parte, assim como cada um. Sei que com muito carinho, com muito amor, faz a sua parte diariamente, não só rezando, mas levando e motivando as pessoas para rezar junto conosco. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, neste que é um programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Você que também acompanha e reza através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação quando Deus nos concede os dons e poder levar a Palavra. Não só levar, mas ver que a Palavra está sendo concretizada em tantas vidas. Por isso, mande também o seu testemunho, mande também o seu pedido de oração. Queremos rezar e compartilhar um pouco da vida com todos vocês e vocês, com certeza, também compartilham a vida de vocês conosco. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar a Palavra. Hoje ela é retirada de João, capítulo 6, versículos 30 ao 35. O texto diz assim, Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles, então, pediram ao Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje, ela nos motiva a uma meditação que se dá desta forma. Deus se relaciona com o ser humano, mas ao mesmo tempo, o ser humano precisa dar esta resposta ou uma resposta. Ou seja, há uma necessidade de uma interação, de um diálogo para que as coisas sejam concretizadas. Caso contrário, são acontecimentos que se perdem na história, que morrem na história. Assim acontece com a palavra. Assim acontece com aquilo que nós aprendemos. Você que participou, lá já desde pequeno, das orações em família, quando os pais ensinavam as primeiras orações. Você que começou a catequese. Você que fez essa caminhada catequética. Você que participa da missa. Mas quem sabe, por algum motivo, tenha se distanciado de Deus. Não pode deixar de olhar novamente para este passado e ver quantas coisas boas aconteceram. Porque se nós vamos deixando de lado a nossa história, elas vão se tornando simplesmente histórias. E história que se torna passado e muitas vezes cai no esquecimento. É isso. Nós precisamos ir sempre alimentando, sempre recordando. Basta olharmos para a prática da nossa vida. Quais são as histórias que mais nós lembramos? Aquelas que mais nós repetimos. Quantas coisas bonitas que ficaram na história e nós não lembramos mais. Às vezes, por algum acontecimento, acabamos recordando novamente algumas coisas. Mas se alguém não nos motiva, nós esquecemos. Tantos jovens e adultos hoje ainda lembram Ah, eu fui coroinha, eu aprendi, eu fazia tal coisa, eu era da catequese, do grupo de jovens, eu participava, mas isso não pode fazer parte do passado. Aquilo deve servir como um suporte para que agora eu possa caminhar com as minhas próprias pernas, eu posso fazer o meu discernimento e assim eu possa ir ensinando alguém, motivando. Os pais motivem os seus filhos para também ser coroinhas, para também participar da catequese, mas não só motivar eles para eles irem, mas ir com eles. Veja que é um ciclo e a nossa vida vai sempre se reestruturando numa dinâmica nova todos os dias, todos os anos, ao longo das etapas de toda a nossa vida. então nós precisamos nos apegar àquilo que é o certo. Diante de tudo aquilo, lembrando o contexto do evangelho de ontem, Jesus que conversa, que vai até eles e daí de repente eles estão buscando a Jesus porque Jesus era entendido como um assistencialista. Bom, nós viemos até você porque você cura os doentes, você dá pão e nós ficamos satisfeitos com tudo isso. E Jesus diz não, isso aqui simplesmente é passageiro, isso aqui vai ficar na história, vai morrer na história. O que precisa é esta centralidade no verdadeiro pão. Pão que vem do céu. Não há necessidade de novos sinais, há necessidade de um espetáculo. Nós não podemos ir atrás de espetáculos, nós precisamos sim é ter a serenidade do coração. Lembra do profeta Elias? como ele sentiu a presença de Deus? Na calmaria, naquela brisa suave. Tudo o que aconteceu antes ele viu que não, Deus não estava ali. Mas de repente ele faz aquela experiência na calmaria quando o seu coração se acalma e ali ele percebeu aqui está Deus. então nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estar o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa vida, toda a força que nós recebemos de Deus voltados para a palavra que Deus nos dirige nesse dia quando Jesus diz eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede porque tudo aquilo que nós queremos tudo aquilo que nós desejamos necessitamos enquanto seres humanos filhos de Deus é em Cristo que encontramos. Procure compartilhar a palavra procure evangelizar porque sabemos evangelizar é preciso. é preciso.